Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original Seja corriga agora, vem segunda, bem gostoso Seja corriga agora, vem segunda, bem gostoso Tá sentando de perna aberta, eu quero ver sua matrices Tocante ver a raça doida Eu recebi suas nets Tá sentando de perna aberta Tá sentando de perna aberta Onde tá novinha que raspa xeracalês Onde tá novinha que raspa xeracalês Quica no cacete Quica, quica no cacete Vai sentando de perna aberta Eu quero ver sua calça Bande da novinha que raspa xera a caleça Quica no cacete Quica, 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 quica no cacete